É um privilégio poder cumprimentar os irmãos e falar do grande conclave que aconteceu ontem, no sábado, uma demonstração de fé, um extravasamento de alegria. Eu sou o pastor Samuel Bezerra, pastor presidente da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo, e para mim é uma alegria muito grande poder me dirigir aos senhores para trazer uma palavra de paz, de alegria, de consolação do Espírito Santo, e um pensamento muito simples para os senhores. Parar não posso, prosseguir é o meu desejo, vencer é o meu alvo, lutar é o meu dever, Deus fará o melhor. Essa é a palavra que eu trago para essa população, para essa cidade pacata, ordeira, receptiva, e eu queria falar da alegria, do prazer em poder ver um trabalho dessa envergadura, porque um trabalho na igreja é muito bom, mas quando nós vamos além da igreja, das paredes da igreja, vamos ministrar, é reconfortante e é bíblico, né? E de pregar e vivenciando uma experiência que nós estamos nos dias odiernos, o mundo está achafudado do pecado, os homens estão divorciados de Deus, e hoje existe um povo que se chama pelo nome do Senhor. E o tema dessa festividade é muito lindo, né? Jesus, o amigo, e como é bom ter o Senhor como nosso amigo, né? É um amigo incondicional, é um amigo que é capaz de perdoar os nossos pecados, liberar as mais bênçãos, mais ricas bênçãos de vitórias e de conquistas. Eu quero deixar aqui, consignado em minha palavra de adoração a Deus, por esse momento tão ímpar, esse momento tão importante que está marcando a minha vida. Eu estou pregando o Evangelho há 55 anos, nasci no Benço Evangelho, há 70 anos eu fui apresentado no tempo pelo meu pai, de saudosa memória, e estamos aí fazendo uma história. Sou pastor, minha família é uma família de sacerdotes, estamos na linha de frente. E eu quero aproveitar, agradecer, sensibilizar de coração esse espaço, e dizer que Deus tem um projeto de vida para você, meu dileto ouvinte, e a boa mão do Senhor estará estendida sobre cada um dos senhores, tá bom? Fica aqui meu abraço, meu carinho, e minha gratidão a Deus por me dar essa oportunidade de estar aqui nesta cidade tão afável, tão querida e tão receptiva. Muito obrigado, um abração a vocês.